Música Aconteceu na noite dessa terça 14, vai acontecer nesta quarta, 15 de maio, no auditório da Escola Municipal João Bastos, a primeira sessão de quatro encontros de formação do Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo, o PAES, para professores da Rede Municipal de Educação de Barra de São Francisco. Em parceria com o SEDU, com o Estado, regime de colaboração, e é mais uma das ações do Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo, que nós assinamos esse pacto desde 2018, e as formações também são compartilhadas. O professor faz uma formação online, disponibilizada pela SEDU, e parte dessa formação é presencial, é o que nós estamos iniciando hoje nesta noite, com atividades práticas voltadas para a alfabetização. Eu, mais uma colega, nós somos a Vitória, estamos fazendo um curso lá presencial, e neste momento aqui nós iremos replicar para os professores tudo aquilo que nós aprendemos em relação ao uso do material, a muitos professores que estão chegando agora na rede, então como manusear, como usar, entender essa estrutura desse material maravilhoso, que eles podem aproveitar e desenvolver o trabalho da melhor forma possível. É muito importante nós estarmos aqui reunidos para fazer essa formação, porque nós podemos passar a nossa experiência e também podemos aprender com os nossos colegas. Na terça foi ministrado e compartilhado o conteúdo de língua portuguesa. Nesta quarta, será compartilhado conhecimentos da disciplina matemática com os educadores. Nesta quarta-feira, dia 15, nós vamos estar trabalhando com os professores de quarto ano na formação do material do PAES na disciplina de matemática. O intuito é trazer os professores para cá para trabalhar de forma dinâmica, objetiva, material e explorar dentro de uma habilidade da matemática diversas maneiras de trabalhar com as crianças no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, na sala de aula. Eu trabalho na rede há 23 anos, eu sou apaixonada pela educação e trabalho com o PAES há muitos anos, porque eu gosto de trabalhar com alfabetização, com os menores. O material do PAES é excelente, excelente, ainda mais que nós estamos trabalhando o Espírito Santo, os municípios, os costumes, as histórias, os pontos turísticos. É muito proveitoso, muito bom mesmo esse material.